Fala pessoas, e aí? Tranquilo? Agora a gente vai falar sobre as características e estrutura dos protozoários. Ó, lembra que quando a gente trabalha com os protozoários, a gente tem que lembrar que os protozoários são os caras que fazem parte do reino protoquista. Lembra que no reino protoquista ou reino protista, a gente vai encontrar os protozoários e as algas, sendo que agora a gente vai prender a atenção nos protozoários. Aí o que é que acontece? Ó, presta atenção, características do protozoário. Agora, menino, olha pra mim. Lembra que toda vez que você trabalhar com os protozoários, eles vão ser seres eucariontes e unicelulares. Quando você trabalha com um ser eucarionte, lembra que o cara é eucarionte porque o cara vai ter o seu material nuclear todo organizado por uma membrana chamada de carioteca. Você vai ter um material nuclear todo organizado por uma membrana chamada de carioteca. A gente não pode esquecer disso. Aí como você vai ter um núcleo organizadinho, separado do fluido citoplasmático, a gente diz que esse cara é eucarionte. Agora é um detalhe. Ele é eucarionte e ele é unicelular, viu? Não existe protozoário multicelular. Ah, Andrei, mas existe protista multicelular. Ó, se o protista é multicelular, não é protozoário. É uma alga, tá? Porque protista unicelular, ou seja, quando a gente trabalha com esse ser unicelular, é que você pode estar trabalhando com um protozoário, porque protozoário só pode ser uni. Todo protozoário só é formado por uma célula. Outra coisa, são seres heterotróficos, viu? Ou heterótrofos. Ou consumidores. Lembrem que os protozoários, eles são consumidores. Por mais que o protozoário só seja formado de uma célula, ele não produz a sua comida. Ele vai ter que englobar a sua comida. Ele vai ter que capturar a sua comida. Ele vai fazer um processo de endocitose. Se ele vai englobar uma partícula sólida, a endocitose é uma flagocitose. Se ele vai englobar uma partícula líquida, a endocitose é a pinocitose. Cuidado com isso. Depois eu tenho, ó. São encontrados em ambientes aquáticos. Aí quando a gente usa esse termo ambientes aquáticos, pode ser tanto o ambiente aquático salgado, como o ambiente aquático doce, tá? E terrestres úmidos. Ei, presta atenção. Não tem protozoário em terra seca. Tu não vai ter protozoário em terra seca. Tu vai encontrar protozoário em terra úmida. Cuidado com isso. Ó, são de vida livre ou parasitas. Como assim, Andrei? Ó, tem protozoários que você vai que você esteja com muito calor um dia e você possa tomar um banho em um rio. Aí você vai lá e, bum, dá um flecheiro no rio. Quando você entra no rio, aí o que é que vai acontecer? Ei, o donado do protozoário, ele pode nadar do teu lado. Claro que tu não vai ver um protozoário nadando, né? Porque ele é unicelular, ele é microscópio. Mas assim, o protozoário, ele pode nadar do teu lado e ele tá nem aí pra tu. Ele não quer nem saber de tu, porque ele é de vida livre. Ele não é parasita. Agora, por outro lado, você pode se deparar com um protozoário parasita. Aí esse protozoário parasita, possivelmente, ele vai provocar uma doença no teu corpo, que é o que a gente chama de protozoose, tá? Mas o que é que acontece? Ó, podem realizar relações ecológicas interespecíficas. Andrei, o que é uma relação interespecífica? Veja, na ecologia, a relação é interespecífica porque, assim, esse prefixo inter significa seres diferentes. Então, um protozoário, ele pode se relacionar com seres que são diferentes. Seres que não são protozoários. Aí tem um detalhe. Quando essa relação não traz malefício pra ninguém, quando nessa relação ninguém perde nem o protozoário e nem o outro ser, tu vai dizer que isso é uma relação harmônica ou positiva. Agora, quando nessa relação, presta atenção, quando nessa relação o danado do protozoário, ele pode fazer com que o outro participante perca, tu vai dizer que isso é uma relação negativa ou desarmônica. harmônica. Ah, Andrei, dá um exemplo aí de uma relação positiva que um protozoário pode fazer com alguém. O mutualismo. Lembra do protozoário com o cupim. A relação protozoário-cupim é uma relação de mutualismo, harmônica. Ah, Andrei, dá um exemplo aí de uma relação negativa. Ó, tem protozoário que pode ser parasita. Então, a relação negativa vai ser o parasitismo. Beleza? Então, com isso aqui, você vai saber de todas as características dos protozoários. Mas agora, ó, eu queria que você olhasse pra essa imagem aqui. Vê que desenho massa. Olha aqui. A estrutura de um protozoário. Quando a gente trabalha com a estrutura de um protozoário, a gente tá vendo aqui nesse desenho aqui, tudo que pode aparecer num protozoário. Aí vamos lá. Presta atenção. Lembrem que o protozoário, como qualquer célula, ó, o danado protozoário vai ter o seu citoplasma, que é a parte líquida, tá? Onde vai estar o fluido. Lembrem que ele só tem uma célula, tá? Se ele só tem uma célula, ele vai ter o seu citoplasma. Tá aqui. O seu citoplasma. Esse cara, presta atenção, ele vai ter na sua membrana plasmática cílios. Esse protozoário que eu tô usando aqui como exemplo é um protozoário ciliado, porque ele vai apresentar cílios, que são tipo esses cabelinhos que vão bater pra ajudar tanto na locomoção como na captura de alimento. E falando na captura de alimento, esse protozoário, ó, ele vai ter um sistema pra que o alimento consiga entrar dentro da célula. Esse sistema, essa região de entrada de alimento dentro do protozoário, você vai ter, ó, a entrada que é o suco oral, depois eu vou ter o citóstoma, depois eu vou ter a citofaringe, até que o alimento vai chegar aqui, ó. Nessa bolsinha aqui, que vai formar o danado do vaculo digestório, que é exatamente o vaculo aonde vai acontecer a digestão do nutriente. Vai acontecer a digestão, presta atenção, acontece a digestão. A digestão vai ser feita aqui. O que presta, passa pra dentro da célula. O que não presta, vai ser jogado pra fora da célula, ou seja, os restos da digestão vão ser eliminados pra fora da célula numa estrutura chamada de citopígio. O citopígio é exatamente a estrutura do protozoário que é responsável em eliminar os restos de digestão. Tá aqui, ó, resíduos eliminados. Olha ele saindo. Ah, Andrei, mas eu tô vendo uma estrutura que parece uma estrelinha linda aí, que é chamada de vaculo contrátil. Olha, esse vaculo contrato não tem nada a ver, nada a ver com a parte da digestão. Esse vaculo contrato, ele recebe esse nome porque ele vai apertando e vai relaxando e ele ajuda no controle hídrico da célula, no controle osmótico. Ah, Andrei, mas eu não sei o que é controle osmótico, não. Tá bom, é o controle hídrico. Tá, mas hídrico eu vou lembrar de quê? Hídrico tá relacionado com a entrada e a saída de água da célula. Então, quem faz esse controle da entrada e saída de água da célula, ó, é esse vaculo contrátil aqui. Aí eu tenho aqui, ó, vaculo contrátil aqui, vaculo contrátil aqui e aqui eu tenho os núcleos. Esse exemplo de protozoário aqui tem dois núcleos, ó, um núcleo grande chamado de macronúcleo e um núcleo pequeno chamado de micronúcleo. Aí o que que acontece? Geralmente o macronúcleo, ele trabalha na coordenação do funcionamento celular. É só tu lembrar, vê, macronúcleo, núcleo maior, tem um trabalho maior, ele coordena todo o trabalho do protozoário. E o micronúcleo, micro, pequeno, núcleo, menor, trabalha na reprodução. É o núcleo que vai estar ligado com a reprodução do protozoário. Beleza? Ei, tranquilo? Aí vamos fazer o seguinte, resumindo, pegou o danado do protozoário, aqui você tem todas as características e aqui você tem um desenho mostrando todas as estruturas e o protozoário. Ei, gostasse, né? Eu sei que tu tá agoniado pra copiar, então eu vou sair da frente, viu? Ei, valeu! Eu sei que tu tá agoniado